Música Alô galera, trazendo a torcida alegres emoções, estamos chegando com mais um Esporte Guará aqui no canal 23, vem pro 23 e ó Hoje eu tô no campo do Esporte Guará sozinho, mas o Tadeu Nunes deu furo de reportagem ontem, grande Tadeu lá no Twitter, é O Júnior Amorim, Júnior Matador, ex-técnico do Sampaio Corrêa, ex-auxiliar do técnico João Brigatti, assume o Motoclube de São Luís, é o novo treinador do rubro negro maranhense E nós vamos trazer detalhes pra você ao longo da nossa programação, olha aí ó, Júnior Amorim, Júnior Matador, é o novo técnico do Papão do Norte Deve desembarcar amanhã aqui na cidade de São Luís do Maranhão, o Tadeu Nunes conseguiu a informação com um amigo lá em Belém do Pará E aí o Júnior Amorim postou algo no Instagram, o Danilo Brito, ô Danilo, valeu Danilo, Danilo Brito foi lá e comentou embaixo Estamos juntos professor, já era, já era O Daniel Amorim da Rádio Timbira também trouxe a informação ontem em primeira mão, enfim, parabéns a galera que conseguiu colher os detalhes E o Júnior Amorim deve desembarcar amanhã Bom treinador, tem tudo pra fazer um bom trabalho no moto, importante pra ele em relação a sua carreira Que começa como treinador de fato, ele que era auxiliar técnico e muito bom pro motoclube que sai da mesmice Essa que é a grande verdade e agora vai pra esse grande desafio com o Júnior Amorim sendo o seu novo treinador Vamos falar do duelo de amanhã e ó, o Imperatriz pode amargar mais um rebaixamento agora aqui no campeonato estadual E o Sampaio Corrêa precisa voltar a vencer depois de cinco jogos sem vitória É o detalhe principal, é aquilo que gira em torno desse duelo de amanhã entre Sampaio Corrêa e Imperatriz no estádio do Castelão Jogo válido pelo campeonato estadual Em São Mateus não se fala de outra coisa O operário lá de Ponta Grossa no Paraná quer espantar a zebra Zebra que já andou circulando pela Copa do Brasil e alcançar a classificação Mas pra isso vai ter que superar um cansaço de 24 horas na estrada e no avião Todos os detalhes vamos ter agora pra você aqui no Esporte Guará Que começa trazendo um recado todo especial da F Andrade Confira aí o recado da distribuidora F Andrade pra você aqui no Esporte Guará Coloca pra nós aí na tela pra que a gente possa trazer as informações aqui repassadas pela equipe esportiva do Esporte Guará Você já tem os detalhes aí, EPIs de qualidade, EPIs pra que você possa ter segurança no seu trabalho É com a distribuidora F Andrade Você agora pode adquirir produtos hospitalares descartáveis com qualidade, segurança e preços muito especiais Na Cirúrgica F Andrade, na sua distribuidora de equipamentos de proteção individual Você pode comprar uma caixa de máscaras descartáveis, confortáveis Que molda o rosto com clipe nasal ajustável e tripla camada por apenas R$ 35,00 Isso mesmo, caixa de máscara descartável com 50 unidades por R$ 35,00 Tá esperando o que? Ligue agora no 3012-4400 ou vai lá no Instagram Arroba Cirúrgica F Andrade ou peça o seu orçamento no e-mail www.cirurgicafandrade.com.br Cirúrgica F Andrade, parceira aqui do Esporte Guará Agora vamos falar do duelo entre as equipes do Sampaio Correia e do Imperatriz E é um duelo interessante, por quê? O Sampaio Correia ganhou uma pressão extra O Guanais não tenha dúvida nenhuma que ele teria tranquilidade para trabalhar Se tivesse garantido a classificação contra o Rio Branco E para complicar ainda mais a questão conturbada do momento Onde, claro, a diretoria já dá respaldo para que ele possa continuar O Sampaio Correia viu o adversário que ganhou do Sampaio Correia no meio de semana Tomar 5 do Serra no clássico capixaba O Serra meteu 5 no Rio Branco Mesmo com capa preta, com a presença do petróleo, enfim Eles perderam o jogo, tomaram 5 no clássico lá do Espírito Santo E o Sampaio Correia foi eliminado para esse time que tomou de 5 do Serra E isso aumenta um pouco a pressão Mas claro que a diretoria já trouxe a sua palavra oficial Rafael Guanais vai continuar trabalhando no time E o que é o principal, né? Que nós estamos acompanhando na equipe do Sampaio Correia O Guanais não é milagreiro Ele não vai conseguir fazer milagre Para conseguir levar esse time do Sampaio Correia para embalar e conquistar vitórias Ele vai, claro, precisar de um elenco forte Precisar de jogadores à altura Para vestir a camisa do Sampaio Correia E a diretoria vem trabalhando O lateral esquerdo, o Marlon Um dos destaques da Bolívia Querida na Série B do ano passado É um desses jogadores Que inclusive tem proposta para sair Ele fala da expectativa do duelo de amanhã Contra o Imperatriz Bom, eu estou bem, graças a Deus Eu recebi uma pancada no jogo de quarta-feira na Copa do Brasil E me incomodou muito depois do jogo Mas aí começou o jogo contra o Botafogo Estava bem Só que chegou um certo momento que eu recebi outra pancada em cima Dessa lesão E acabou me impedindo de continuar no jogo Agora a gente tem dois jogos em casa Jogo importante para a gente voltar a vencer Que é o principal, que todos querem Que todos estão almejando aí Trabalhando bastante, toda a equipe Treinamento não está faltando Só que as coisas não vêm acontecendo Estamos há cinco jogos já sem ganhar Sem vencer E vamos ver aí nos próximos dois jogos em casa Que a gente consiga voltar a vencer Se dois quiserem Está aí o Marlon Falando ainda como jogador do time do Sampaio Correia A expectativa é que ele continue na Bolívia Querida Ele recebeu propostas até do Grêmio Foi sondado pelo Grêmio para sair do Sampaio Correia Mas continua O lateral esquerdo Eric D'Altro veio Veio a princípio para ser reserva do Marlon Não agradou tanto a torcida assim O Michel é outro jogador que não tem agradado Nem a diretoria da equipe Tricolor Fontes seguras já dão conta De que o Michel pode ser um jogador Que deva ter poucas oportunidades E até não seguir na equipe do Sampaio Correia E jogadores estão chegando Sampaio Correia anunciou ontem a contratação do atacante João Anderson O João Anderson foi contratado pela equipe do Sampaio Correia Nós temos aí a foto do João Anderson Jogador de 25 anos Vem do futebol japonês E tem passagens aí Pelo Sub-23 do Internacional Passagem pelo Grêmio Saiu do Internacional para o Grêmio De futebol Porto Alegrense Enfim, tem alguns gols importantes na carreira E é aquela história Vamos aguardar para ver o João Anderson Ele vem com um histórico de passagens por clubes Muito bom Mas sem nenhuma grande sequência como titular A oportunidade para ele é muito grande Vestindo a camisa da Bolívia querida O João Anderson, atacante de 25 anos Que é o mais novo reforço do Sampaio Correia Aliás, ele é centroavante Para deixar bem claro Ele vem para disputar a posição com o Jefinho O Tricolor ainda aguarda, falando em centroavante A recuperação do Smith O Smith treina lá no Sampaio O Sampaio não está gastando absolutamente nada Com o Smith O Smith resolveu vir para o Sampaio Correia Pela oportunidade que possa vir a ter na sua carreira E abriu mão de um contrato com o 4 de julho Que inclusive está muito bem Já passou para a segunda fase da Copa do Brasil Vamos aguardar a recuperação do Smith E vamos torcer pelo sucesso do João Anderson Como jogador da equipe Tricolor de São Pantaleão Do outro lado, o cavalo de aço Confira imagens do Charles Guerreiro Técnico interino do Imperatriz Olha ele aí Destaque do Clube do Remo Paysandu Flamengo Enfim Grande passagem como jogador Nas equipes do futebol do Rio de Janeiro Em especial E está aí agora como treinador Da equipe do Imperatriz interino Ele comandou o time no ano passado Naquela missão impossível Que realmente se confirmou Em uma missão impossível O Imperatriz ficou lá Na zona do rebaixamento Sem vencer No Campeonato Brasileiro da Série C E agora Vai para o comando Do time do Imperatriz E o Imperatriz A situação está tão complicada lá Que os caras desconhecem Até o regulamento Que aliás é absurdo O regulamento do Campeonato Maranhense O regulamento do Campeonato Maranhense Impede que um técnico Que comande Por exemplo o Imperatriz Se transfira para um outro time O Imperatriz tentou contratar O Massinho Guerreiro Mas esqueceu Que no regulamento É impossível Você realizar isso Porque ferindo inclusive A legislação Na minha opinião Na minha modesta opinião O Massinho Guerreiro Não pôde aceitar o convite Do Imperatriz Porque já treinou o motoclube O Massinho seria anunciado ontem Como o novo técnico do Imperatriz Mas o regulamento Não permitiu Por isso o Charles Guerreiro Comanda o time amanhã Contra o Sampaio Correia Futebol Clube Vamos acompanhar A situação das duas equipes Na tabela de classificação Confira aí A tabela de classificação Do Campeonato Estadual Depois do jogo Do fim de semana Onde complicou muito A vida do Imperatriz E ó O Imperatriz tem três jogos No Estadual Joga aqui contra o Sampaio E joga contra o Juventude Samas Logo na sequência E fecha contra o Bacabal Eu diria que a situação do Imperatriz É terrível E tem um saldo aí de menos quatro O Imperatriz corre sério risco De rebaixamento Só não cai o Imperatriz Se ganhar dois jogos Repito Pega o Sampaio E pega o Samas Sampaio e Samas Muito melhores Do que o time do Imperatriz O Imperatriz está aí Com um ponto e menos quatro De saldo O Sampaio por sua vez Tem sete pontos ganhos E com uma vitória Assume momentaneamente A liderança do Estadual Já que o Moto só joga No próximo domingo E caso vença O Bacabal jogando lá em Tuntum O Moto retomaria Essa liderança Jogo importante amanhã Válido pelo Campeonato Estadual Vamos para o intervalo E na volta Os detalhes da chegada De Júnior Amorinho Júnior Matador Agora para o Motoclube de São Luís Eu volto já De volta agora Batendo bola com você Aqui no Esporte Guará Lembrando Que a pedido da direção Da emissora O Esporte Guará Está começando um pouco mais cedo Às 11 horas e 50 minutos Levando muita informação esportiva Para você Então Você que tem o hábito De chegar ao meio dia Diminui um pouco esse hábito Você que chegou agora Por exemplo Já perdeu Já falamos aqui Do Imperatriz Do Sampaio Correia A obrigação que o Imperatriz Tem de vitória O Sampaio Correia A responsabilidade De vencer amanhã Para reencontrar O caminho da vitória Então Você que perdeu O Esporte Guará Até pelo novo horário Espero que você Possa se adequar em breve Nós estaremos A partir de agora Sempre às 11 horas e 50 E daqui a pouco O programa vai estar À tua disposição Lá no YouTube Da TV Guará É só procurar o canal Da TV Guará no YouTube Que vai ter na íntegra A gravação do programa Esporte Guará de hoje Desta terça-feira Terça-feira De muito esporte Dia 16 de março Do ano de 2021 Falando agora Do Campeonato Maranhense Mas antes de falar Do Campeonato Estadual Tem o recado Da Papaléguas Confira aí Agora aqui na tela Do Esporte Guará Centro Automotivo Papaléguas Alinhamento e balanceamento 3D Mais barato De São Luís Suspensão Freios Injeção Eletrônica Desempenho de rodas Mecânica em geral Funilaria e pintura Higienização Polimento cristalizado Centro Automotivo Papaléguas A melhor opção em serviços Automotivos de São Luís Pagamento facilitado Nos cartões Traga seu veículo Trabalhamos com todas as seguradoras Centro Automotivo Papaléguas Avenida Senador Vitorino Freire Na areinha Siga no nosso Instagram Arroba Auto Ponto Papaléguas Contato 98 988 83 04 11 Papaléguas É Vai lá no Zap Léguas Onde você vai encontrar O Zap Léguas Com essa oportunidade De encontrar os preços Mais baratos de São Luís E o melhor serviço Com a melhor equipe De mecânicos Da ilha Centro Automotivo Papaléguas A melhor opção Em São Luís Em serviços automotivos É, pois é Tem a Papaléguas Falar agora do PAC Pinheiro Atlético Clube Se tiver imagens aí De jogos do Pinheiro Atlético Clube Pra galera Pode mostrar Pra galera Se acostumando Que é um time forte Que vai brigar Pra chegar Entre os quatro melhores Do campeonato estadual O presidente do Pinheiro Atlético Clube O Filemón Guterres Confirmou ontem Que o Pinheiro Vai contar com o atacante Alexandro Pra sequência do estadual Inclusive ele já Está com uma opção Do técnico O João Carlos Ângelo Está aí a atividade realizada Lá no CT Da ABB Do Centro de Treinamento Da ABB Da Associação Atlética Banda do Brasil Lá em Pinheiro O Pinheiro Atlético Clube Treinando Se preparando pra jogar Contra o IAP Jogo que seria Na segunda-feira A medida do PAC O jogo passou Pra o próximo sábado O PAC ficaria um mês Sem jogar praticamente O jogo contra o Sampaio Só no dia 7 Então a federação Pra não prejudicar Nem o IAP Nem o Pinheiro Atlético Clube Na questão do ritmo de jogo Acertou a mudança Pra o próximo sábado Jogo marcado Pra as 3h30 da tarde No Estádio Municipal Costa Rodrigues E o Alexandro Será a grande novidade Outro problema Que o Pinheiro Tem enfrentado É a questão das lesões Tanto Esquerdinha Quanto o Márcio Diogo Não conseguem se recuperar De lesões Que tiveram recentemente O Márcio Diogo Precisa readquirir A forma física E o Esquerdinha também Detalhe O técnico O João Carlos Ângelo Quero esses jogadores Do melhor das suas formas Pra sequência Pra sequência do campeonato Na segunda Ou direto Na semifinal Caso o PAC Consiga a classificação Entre os dois melhores O IAP Por sua vez Segue trabalhando forte A luta contra o rebaixamento Foi facilitada Depois da derrota Do Imperatriz O Imperatriz complicou E o Cavalo de Aço Perdeu pros dois Tanto pro São José Quanto pro IAP Então agora o IAP Vai tentar somar pontos Vencendo o PAC Na próxima rodada Jogando lá em Pinheiro Dá adeus A zona do rebaixamento E praticamente Já garante Essa vaga Pelo menos Na próxima fase A fase anterior A semifinal Onde irão disputar O terceiro Até o sexto colocado Falar um pouquinho De Copa do Brasil A bola vai rolar amanhã Aqui no Campo do Esporte Agora você tem os detalhes Da Copa do Brasil O Juventude Samas Encara O time do Operário Do Paraná E o Operário Questionou inclusive A distância Da Copa do Brasil Pra poder jogar O Operário Saiu lá de Ponta Grossa Foi pra Cuitiba Isso na noite Do último domingo Os jogadores tiveram Que acordar Às quatro da manhã Pra chegar no aeroporto Antes das cinco Momento do embarque E o avião decolou Às seis e vinte Eles só chegaram Na capital maranhense Depois Das duas horas da tarde Já seguindo direto Pra Bacabal Onde Claro Foram direto pra concentração O time do Operário Vai realizar Um treinamento Apenas hoje Em local ainda Não confirmado pela assessoria O Juventude Samas Por sua vez Fechou o Pinheirão Não tem treino Não tem nada No Pinheirão Até o jogo De amanhã Marcado pras três e meia da tarde O gramado está sendo poupado Pro jogo E também pra esconder Pra evitar que algum maranhense Faça igual aquele Jornalista esportivo Que denunciou o Sampaio E o Sampaio Perdeu a vaga Na Copa do Brasil Pro esporte Então pra ninguém Mandar informações Do Juventude Pra babar ovo De time que vem de fora O Juventude se fechou Tá treinando em campo particular Aqui no Maranhão É o único lugar Que as pessoas Costumam jogar contra Pra babar ovo De quem vem de fora O Juventude tá certinho Tá treinando Em lugar Ainda não oficializado Pela direção do clube Até pra ninguém Aparecer por lá Como penetra E mandar informações Pro operário O técnico Toninho Peço Vem trabalhando muito bem Acertou na contratação Do Toninho Peço E acredito que a Zebra Que já pintou Pra cima do Goiás Já pintou Pra cima do Paraná Já eliminou o esporte O confiança E o Sampaio Correia Pode também amanhã Quem sabe eliminar O operário lá do Paraná Vamos aguardar Rápido intervalo E na volta Todos os detalhes Da chegada de Júnior Amorim O Júnior Matador Ao Motoclube de São Luís De volta agora Com o segundo tempo Terceiro e último tempo Do Esporte Guará Queria mandar um abraço Pro empresário César E também o Zeca Lá da Madeireira Classe A Que a partir dessa semana Vai estar aqui No programa Esporte Guará Mandar um abraço Todo especial pra ele Também meu amigo Silvio Magno Da Fita Brás E da Ferpasa Vamos também Dentro de pouco tempo Trazer a Fita Brás E da Ferpasa pra cá O Silvio Magno É torcedor e ex-conselheiro Do Sampaio Correia Futebol Clube Aliás é conselheiro Do Sampaio Correia Ele é ex-presidente Do Conselho Deliberativo Parceiro já das antigas Um cara do bem E sem dúvida alguma Tá no mercado Há muito tempo Porque tem qualidade E bom preço O César O César é torcedor Do Motoclube Então vai entrar Um motense E um boliviano Aqui no Esporte Guará E outro que vai voltar Também é o meu amigo Luiz Guterres Da Isca Controle de Pragas Esse aí torcedor Da Bolívia Querida E parceiro do Futebol Maranhense Então um abraço Pra esses amigos Um abraço também Pro meu amigo Adhemar Da Crococar Na Curva do 90 no Vinhais Todos atentos Ao programa Esporte Guará Meio dia aí 13 na mais bela ilha Do Brasil Vamos falar do novo Treinador do Motoclube Tá todo mundo querendo saber Tá aqui embaixo Mas antes Vamos trazer detalhes Da AID Fitness A melhor academia da ilha Confira aí Você conhece A AID Fitness Aqui temos uma estrutura Completa esperando por você Com academia para musculação Um espaço perfeito Para Pilates Além de aulas de Hitbox e Fitness Pra você dançar bastante E queimar as calorias Contamos também Com profissionais excelentes E altamente capacitados Marque já sua aula Experimental conosco WhatsApp 99199 9131 E ele tá na área Júnior Amorim Júnior Matador Quem não tá lembrando Júnior Matador Porque ele era centroavante Matador Marcava gol em todo jogo Praticamente Era muito bom Dentro da área Júnior Amorim Apareceu Reapareceu no Sampaio Corrêa Como auxiliar técnico Do João Brigatti Ele que foi jogador Do Sampaio Corrêa Lá nos anos 90 E tá aí ó Notícia oficial Rapaz É O Tadeu Nunes descobriu E obrigou a assessoria A anunciar logo O Tadeu Nunes E o Daniel Amorim Parabéns ao Daniel Repórter esportivo Da Rádio Timbira Ontem Desde ontem à noite Lá no jogo rápido Ele já trazia essa informação Então tá aí O oficial No site do Moto Novo técnico motense O motoclube será comandado Por Júnior Amorim Profissional que já teve passagem Pelo futebol maranhense Ele desembarca em São Luís Amanhã à tarde E já comanda o papão No jogo contra o Bacabal Não tem dessa não Júnior Amorim não vai nem esperar Já vai pro pau Já vai pro embate Coloca a foto dele aí pra nós Pra galera Acompanhar O Júnior Amorim O Júnior Matador Seja bem-vindo aí professor Tá acompanhando pela internet O nosso programa Fez um bom trabalho sim No Sampaio Corrêa Mas ainda não era a hora né Ele pegou uma pressão muito grande Ele brigava Tinha acabado de sair Pra equipe da Ponte Preta Aí o Júnior Amorim Pegou aquele rabo de foguete Com uma responsabilidade De ter que mostrar resultados antes Agora não O Júnior Amorim Tem 48 anos Tava no Pinheirense Do Paraná Aliás Do Pará Perdão O último time dele Foi o Pinheirense Lá do Pará Onde ele fez O seu trabalho No fim do ano passado O começo desse ano E agora vai ter a oportunidade De comandar A equipe do motoclube de São Luís É bom pro moto Sim Excelente Pro rubro negro do Maranhense Vai ter um profissional Experiente No futebol E que chega pra mostrar trabalho É a grande oportunidade Da carreira do Júnior Amorim E eu diria até que Mais importante Inclusive do que aquela Onde caiu no colo dele lá Quando foi técnico Do Sampaio Corrêa Ali todo mundo sabia E o próprio Júnior também Que ele era uma espécie De tapa-buraco Ele sabia Que a qualquer hora Ele seria demitido E que viria um novo treinador Pro seu lugar Foi o que aconteceu Veio o técnico Léo Condé Que levou o Sampaio Corrêa Até a série B Do campeonato brasileiro A sexta colocação E ao título Do campeonato estadual Agora não Agora O Júnior Amorim Chega com o status De ser o cara É ele quem vai comandar Essa galera aí Do rubro negro do Maranhense E vai ter pela frente A missão De com o time Que lidera O campeonato estadual A gente também Tem a mania aqui De por um resultado negativo Jogar por terra Todo um trabalho O trabalho do Massinho Não foi bom na Copa do Brasil E a saída do Massinho Não teve nada a ver Com o desempenho Tanto na Copa do Brasil Quanto no Maranhense Foi questão do René E do técnico Do presidente Nathanael Júnior Eles definiram Pela saída Do Massinho Guerreiro Que vinha fazendo Um ótimo trabalho No estadual Três jogos E três vitórias O Júnior Amorim Vai dar segmento A esse trabalho Teremos poucas mudanças No elenco do Motoclube Acredito que não teremos Tantas mudanças assim E ele vai ter a missão De aproveitar Aquilo que já tem Claro Ele chega também Com a condição De indicar Bons jogadores Para o Moto Jogadores que estejam No orçamento Da equipe rubro-negra Ou seja Que o Moto Tenha a condição De pagar o Moto Que está em dia Com o pagamento Dos seus profissionais E é por isso Que o Moto Vem realizando esse trabalho E agora o Júnior Amorim Chega para comandar o time Nessa chegada Do Júnior Amorim A nossa expectativa É que alguns jogadores Como o caso do Negeba Possam ter mais oportunidades É um jogador Que está todo mundo Questionando Por que o Negeba Alguns perguntaram Até o Negeba Ainda está no moto Está no moto O jogador surgiu muito bem Principalmente na pré-temporada Comandada pelo técnico O Lemos O Lemos esteve aqui Na equipe do Motoclube O Alassi Lemos Em 2019 Trabalhou muito bem O Negeba Só que se machucou No Amistoso Antes da abertura Da temporada E ali o Negeba Perdeu espaço Mas é um jogador Que se o Moto Der a oportunidade Para ele Se ele aproveitar A oportunidade Que o Moto Possa dar para ele É um jogador Que vai render bastante E ele muito bem Eu não Eu não acredito Que o Negeba Fique no banco Do Motoclube Sem falar em alguns jogadores Que não foram registrados O Moto está dependendo ainda Da regularização Do Felipe Ribeiro Meia Jogador que veio para o Moto Antônio Lara Zagueiro É outro jogador Que deve ser regularizado E o goleiro Matheus Ou seja São três reforços Que vão ser adicionados A esse time rubro-negro Que tem uma boa dupla de zaga Aliás Excelente dupla de zaga Das melhores do estadual Com o Anderson E com o Alisson Jamanta O Alisson é um excelente jogador O Anderson também Não foram bem contra o Botafogo Acontece Tem dia que o time todo vai mal O Cleitinho Está na hora de jogar O Lenilson Já mostrou Que está muito afim de jogo Na equipe rubro-negra Tem a presença do Gerinha Que é um jogador Que precisa jogar Aquela bola que a gente espera dele Há muito tempo o Gerinha Ainda não Não consegue desempenhar Aquele futebol Que nós acompanhamos o Gerinha Nos bons tempos do Motoclube Já está na hora de mostrar Esse futebol Tem o Everson Querendo mostrar serviço Enfim O Moto tem bons jogadores No seu elenco E acredito que agora Com a chegada do Júnior Amorim Com a nova comissão técnica Falando a mesma língua Do René E aqui Eu não estou Dizendo que o Marcinho Estava errado Ou que o René Estava certo Ou vice-versa Não Mas não adianta você Seguir num casamento E um treinador Com a sua diretoria É um casamento Se está dando errado Então o que o Moto fez? Mudou a comissão técnica E agora vamos desejar Boa sorte Para o novo técnico Júnior Amorim O desembarque amanhã à tarde Ele já deve começar Os treinamentos E ser apresentado Oficialmente Na próxima quinta-feira O jogo do Moto Está marcado Contra o Bacabal Para a cidade de Tum Tum No próximo domingo Lá no estádio Que vai receber Pela primeira vez Um jogo de campeonato maranhense Vamos aguardar Para ver Aquilo que vai acontecer No duelo entre Moto E Bacabal Marcado para domingo Aliás o estadual Tem dois jogos No sábado O Pinheiro Atlético Clube Joga contra o IAP No domingo Tem o Motoclube Contra o Bacabal E ainda já teremos Pela quinta rodada O jogo entre Sampaio Correia E Imperatriz Aliás quarta rodada Marcado para amanhã à noite No estádio municipal Nios Rio Santos Um grande abraço Na sequência vem o VDR Amanhã na quarta-feira Tudo sobre Juventude Samas e Operário Do Paraná Pela Copa do Brasil E o duelo entre Sampaio Correia E Imperatriz E mais detalhes Da chegada do Júnior Amorim Aqui ao futebol do Maranhão Agora para comandar O Motoclube de São Luís Na sequência Luís e o Júnior Comanda o Voz das Ruas Tchau até amanhã Às 11h50 Coloca aí Na sua agenda Às 11h50 O Esporte Guará